Não faço tempo, ao menos para mim, eu tomo comprimidos e sigo sem dormir. Vejo tantos portos, não há onde atracar, já não existem lanças, alguém cortou o trago. Todos os perfumes, em todo aquele lugar, todas as miserias e toda a verdade, cada movimento, o sol na pared, cada mueble viejo, cada noite se... Dame tu amor. A vida. A vida. A vida.